A época certa de cortar o bambu é a lua minguante. Eu sempre procuro os bambus que são especiais. E aí eu comecei a juntar um bambu no outro, bem empírico. Construí as bicicletas e aí eu ia para algum lugar testar. Chile, Peru, Bahia, Cuba, Bolívia. Músico e ecoativista, Klaus Folkmann mostra que o cotidiano nas cidades pode ser mais leve quando se abre o olhar para novas possibilidades. A nossa expressão no mundo é um reflexo do nosso universo interior. Vida como o Rizoma, no Curta TVE, quarta, dez e meia da noite.